Você sabia que a diferença de temperatura entre o meio frio e o meio quente pode também gerar nitricidade? E o efeito C-BEC, você sabe o que é? Vem com a gente para descobrir a resposta dessas perguntas. Vamos lá? Thomas C-BEC foi um físico alemão e ele descobriu que colocando metais diferentes com temperaturas diferentes geram corrente elétrica. E para demonstrarmos isso, vamos utilizar tanques de água para água fria e água quente, um ventilador e um termômetro para verificar a temperatura. Bom, para começar o experimento, a gente colocou água gelada aqui nesse compartimento e água quente aqui. E a gente tem os termômetros monitorando a temperatura de cada um. E agora eu vou conectar o positivo do quente aqui no positivo do ventilador. E como foi dito antes, a troca de temperatura entre os dois gera corrente elétrica. Então a gente vai demonstrar isso a pouco. Vale ressaltar que a energia térmica produzida é proporcional à diferença de temperatura. Portanto, quanto mais baixas as temperaturas, menor será a corrente. E quanto mais a temperatura vai aumentando, até que ocorra o equilíbrio térmico, a energia também vai parando. Agora que você aprendeu mais uma forma de gerar energia, curte o nosso vídeo, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho